A gente vai usar muito pouco fio. Eu tava sem a linha vermelha, por fim, achei esse pedacinho aqui e falei, vamos fazer, né? Então, as cores são amarela, verde, vermelho e preta. E eu vou usar pra fazer essa tiara uma agulha número 7. Essa agulha, ela é bem mais grossa que esse fio aqui, tá? Então, o que acontece? Vai ficar um trabalho largo, tá bom? A gente vai começar com a cor preta, tá? Tá? Vamos lá. Eu vou usar a agulha mais grossa, que é a número 7, e a gente vai fazer aqui um cordãozinho de correntinhas. Com o tanto de correntinhas equivalente à circunferência da minha cabeça, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas correntinhas e vou mostrar pra vocês qual é a medida, tá? E vou falar também o tanto de correntinhas que eu fiz pro meu trabalho. Eu sei que preta é difícil de ver, então, olha só, eu fiz 64 correntinhas, tá? Vamos ver se serve na minha cabeça, tá bom? Ó, eu sou cabeçuda, tá? Então, eu coloco por baixo do cabelinho, por trás da orelha e vou medir, ó. Eu chego já encostando aqui uma linha na outra, ó. Então, tá ótimo pro tamanho da minha cabeça, 64 correntinhas. Se caso a senhora for fazer pra vender, você faz aí uns 60, de 60 a 64 centímetros, que dá super certo, tá bom? Olha só, já fiz as minhas correntinhas, então, eu coloco elas bem posicionadinhas aqui, deixo ela bem retinha e eu vou fechar esse círculo de correntinhas. Mas, eu tenho que deixá-las bem certinhas, tá bom? Então, tá bom. Cheguei no finalzinho, tá bem certinho, eu coloco na minha primeira correntinha aqui a minha agulha, ó. Tenho duas laçadas na minha agulha agora. Aí, eu laço e tiro as duas juntos, olha. E eu já iniciei a minha tiara aqui, tá bom? Então, agora a gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três e quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, olha. Aí, eu vou dar duas laçadas. Uma, duas. Eu vou vir aqui no próximo pontinho da carreira de base, esse aqui é o pontinho que a gente subiu, esse aqui é o próximo. Então, eu venho aqui, puxo o fiozinho, olha. Eu tenho quatro pontos na minha agulha, eu tiro dois, eu laço a agulha, eu tiro mais dois, laço e tiro mais dois. Esse é o ponto alto duplo. Eu dou uma laçada, duas laçadas, venho no próximo pontinho da carreirinha de base, coloco a minha agulha, olha. Tenho quatro, tiro dois, tiro mais dois e tiro mais dois. Esse é o ponto alto duplo, tá bom, gente? Então, laço, venho no próximo pontinho, tiro dois, tiro mais dois e mais dois. Laço duas vezes, venho no próximo, tiro dois, mais dois e mais dois. Eu vou fazer isso até o finalzinho da minha carreira. Quando chegar aqui, a gente volta. Bom, gente, tô terminando aqui essa carreira, olha só. Faço duas laçadinhas, venho no meu pontinho aqui, puxo, tenho quatro pontos na agulha, tiro dois, mais dois e mais dois. Duas laçadinhas, vou fazer o meu último ponto aqui. E agora, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo na primeira, segunda, terceira, na quarta. Venho dentro do pontinho aqui, puxo, fico com dois, faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e eu posso cortar o meu fio. Aí, eu corto o meu fio, puxo. Pronto, encerramos aqui com o preto. Agora, eu vou mudar de cor, eu vou pegar o verde. Pra começar a tecer com a outra cor, você vem aqui, olha, aqui a gente encerrou a nossa carreirinha, né? A gente pula uns três pontinhos, olha, um, dois, três, coloca a nossa agulhinha, laça e vai fazer um, dois, três e quatro. Quatro. Quatro pontinhos. Olha só, agora a gente vai tecer ponto alto duplo em cima desses negocinhos pra já ir arrematando ele. Eu tenho quatro correntinhas que equivalem já um ponto, então, eu laço duas vezes, venho no próximo ponto. Eu já tenho que aproveitar e arrematar o verdinho aqui, tá? Então, laço, já aproveito, já arremato o verdinho, venho no próximo pontinho da carreira de base e faço o meu ponto alto duplo, olha. Laço duas vezes, venho no próximo ponto e ponto alto duplo. Laço duas vezes, agora eu vou tecer esses dois pra já ir arrematando, né? Então, lacei duas vezes, eu venho no próximo ponto e crocheto em cima desses dois fiozinhos aqui, olha. E eles vão ficando dentro já do nosso crochê. Laço e faço meu ponto alto duplo. Laço, faço meu ponto alto duplo. Geralmente, eu faço, eu teço em cima dos fiozinhos até eles sumirem, tá? Mas você pode cortar. E dessa forma aqui, laçando duas vezes, fazendo um ponto alto duplo. No próximo pontinho da carreira de base, eu vou fazer até o finalzinho do meu trabalho e a gente volta quando nossa linha chegar aqui. Bom, pessoal, tô terminando aqui a minha segunda carreira. Laço duas vezes, venho no próximo pontinho, ponto alto duplo. Terminei a minha carreira, agora eu vou encerrar com ponto baixíssimo. Na primeira, segunda, terceira, quarta correntinha, eu coloco a agulha lá dentro. Puxo, puxo e ponto baixíssimo. Faço uma, duas, e eu já posso cortar o meu fio aqui e puxar. Cortei. Posso puxar. E já arrematamos aqui. Agora, a gente vai pra outro tom de linha, que é o vermelho. E a mesma coisa, eu venho umas três, uns três pontinhos, olha. Uma, duas, três. Três pontinhos, eu pego o meu vermelhinho aqui. E vou fazer as minhas quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Que equivale já a um ponto alto duplo. Laço duas vezes e vou fazer o meu próximo ponto já arrematando o vermelhinho aqui, olha. Eu faço o meu ponto alto duplo em cima dele, olha. Desse jeito aqui. Laço duas vezes e eu vou fazer isso do mesmo jeito até o finalzinho da carreira, olha. Vem no meu próximo pontinho aqui. Faço o meu ponto alto duplo. Meu ponto alto duplo em cima dos meus fios pra já ir arrematando eles, olha. Chegou na parte verde, eu vou fazer o meu ponto alto duplo em cima do verde. Vai ficando uma cor em cima da outra desse jeito aqui. Laço duas vezes. Laço duas vezes, vou no próximo pontinho. E faço o meu ponto alto duplo. E a gente vai dar a volta inteirinha e quando chegar aqui a gente volta. Bom, gente, tô terminando aqui a minha carreirinha com a linha vermelha, olha. Duas laçadinhas, próximo ponto da carreira de base. Laçadinha e acabou aqui a minha carreira. Então, eu vou encerrar com ponto baixíssimo na primeira, segunda, terceira. Na quarta correntinha, eu coloco a agulha bem dentro da correntinha aqui. Puxo o fio e faço o meu ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas e eu já posso, então, encerrar a minha carreira aqui. Corto o meu fio e eu vou pegar o outro tom de linha que é, a cor que tá faltando aqui é o amarelo, olha. Esse amarelo, gente, ele é super fininho, tá bom? Não achei. Então, eu vou enrolar um pouquinho na minha mão. Vou fazer um outro novelinho aqui, tá? Agora, mesmo ele duplo, ele ficou bem fininho, mas tudo bem, não tem problema não. Eu venho aqui, eu conto três, olha, um, dois, três, venho aqui. Emendo o meu fio aqui, faço um ponto alto duplo, que é minhas quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Dou duas laçadinhas e vou continuar aqui a minha carreira, ó. Com ponto alto duplo até o finalzinho dela. Ó, já tá com cara de jamaica, já. Sempre crochetando aqui, olha, arrematando nossos fiozinhos. Duas laçadinhas, próximo ponto. Até o finalzinho da carreira, a gente volta quando chegar aqui. Bom, pessoal, tô terminando aqui o meu último pontinho, olha, vou fazer meu último pontinho junto com vocês. Tiro dois pontos, mais dois, e mais dois. E vou encerrar minha carreira com ponto baixíssimo na minha quarta correntinha. Primeira, segunda, terceira. Na quarta, eu coloco a minha agulha. Puxo meu fio, olha, e faço meu ponto baixíssimo. Eu faço duas correntinhas e eu já posso cortar aqui o meu fio. Bom, gente, agora a gente vai fazer mais quatro carreiras, tá? Da mesma forma, só que agora eu vou usar só a linha preta, tá bom? Bom, pessoal, então, vou terminar aqui a minha quarta carreira. Já terminei, eu vou encerrar com ponto baixíssimo na primeira, segunda, terceira, quarta. E assim, o que aconteceu foi que a minha linha preta acabou, tá? Então, eu fiz com a verde. Como eu já ia colocar a linha verde, então, agora, eu vou fazer mais quatro carreiras com essa linha verde aqui, tá bom? Gente, olha só, tô quase acabando aqui a minha última carreira do meu trabalho. Lembrando que você pode fazer ela de uma cor só, você pode mudar as cores, tá bom? Então, laçadinha, fazendo o meu último pontinho da carreira de base aqui, olha, acabou. Eu vou encerrar minha carreira com ponto baixíssimo na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha. Eu puxo ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e eu já posso, então, cortar o meu fio e meu trabalho já está pronto, tá? Agora, a gente vai fazer um fiozinho pra gente poder colocar aqui e fazer a nossa boina, tá? Mas, antes, eu vou contar pra vocês quantas carreiras que deu aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreirinhas. Bom, eu vou usar a linha verde mesmo. Se eu tivesse finalizado com vermelho, eu fazia com vermelho e tudo mais, tá? Agora, eu vou fazer um cordãozinho de correntinhas aqui, tá? Eu dou a minha laçadinha inicial, seguro, olha só. Fiz a minha laçadinha inicial. Agora, eu vou fazer um cordãozinho de correntinhas. Uma, duas, três, quatro, olha só, desse jeito aqui. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse cordãozinho de correntinhas, ele tem que ter, ele vai fazer a volta em volta desse trabalho aqui. E a gente tem que ter uma pontinha aqui pra poder amarrar o nosso fio. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um tanto de correntinhas. Eu nem contei o tanto de correntinhas, tá? Porque, assim, não tem necessidade de contar. O que eu preciso é que ela dê a volta em volta do meu gorro e sobre um pedacinho aqui, tá? Então, finalizando aqui as correntinhas, eu vou fazer mais uma e eu vou cortar o meu fio aqui. Puxo e eu finalizei a correntinha desse lado e finalizei ela desse lado também. Agora, eu vou passar aqui em volta da minha última carreira. Eu posso decidir se a minha última carreira vai ser essa parte ou essa parte. Se for a parte que a gente finalizou, ok, essa parte já tá com a medida da nossa testa. E essa parte aqui, ela é mais durinha que essa parte aqui. Se essa parte aqui for a parte que você vai pôr na sua cabeça, beleza. Agora, se for essa daqui, você vai ter que passar um fio aqui pra amarrar na sua cabeça também, tá? Bom, vamos lá. Pra colocar o fiozinho, é só você pular de dois em dois, olha. Eu vou começar aqui. Sem agulha mesmo dá. Eu coloco aqui, olha, puxo pro lado de dentro. Aí, eu venho aqui, duas. E puxo aqui. Ó, aí eu vou em duas. Dois pontinhos. Aí, eu pego dois. Entendeu? Eu vou intercalando, passando dentro de dois pontos. Em volta de toda ela. Então, eu tirei ela por aqui, olha só. E essa parte aqui vai servir pra eu apertar. Na hora que eu puxo, ela vira um gorrinho super fofinho. Então, vamos ver se ficou bom agora, tá? Bom, então, ficou pronto o nosso trabalho. Eu confesso pra você que eu tô gostando bastante de fazer esse tipo de trabalho. Olha só, olhando assim, ela é uma golinha super bonitinha, né? Mas, agora, eu vou transformar ela em um gorro. E eu coloco, então, aqui. Coloco todo o meu cabelo dentro do gorro. Esses dois fiozinhos aqui são propositais. Então, a gente pega e puxa eles aqui. E ele fica, então, um gorrinho. E eu posso, então, colocar cabelinho pra fora. E ela fica pronta desse jeito aqui. Pode dar um lacinho aqui. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curte, se inscreve. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Vai lá no meu Instagram ver as fotos desse gorro aqui. Eu também tô lá no TikTok. Eu espero que vocês venham me visitar nas outras redes sociais. É isso. Beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.